E a bola rolou, marcando o início da Copa de Futebol Society na categoria livre. O primeiro embate da primeira etapa foi entre os times Sportbet e CRB. Aos três minutos do primeiro tempo, o atleta Ivan Lima abriu o placar para o CRB. Competição que ficou empatada quando, aos 10 minutos e 26 segundos, Lucas marca para a equipe Sportbet. Final de jogo, Sportbet 1, CRB 1. A estreia é mais complicada, porque eu acredito que todos os times que vão estrear, eles entram um pouco nervosos. Não seria diferente com a gente, mas acredito que a gente suportou a pressão de um time que é candidato a concorrer pelos títulos. Então a gente soube fazer o gol, soube levar a pressão, saímos com empate, mas é tentar buscar a vitória no próximo jogo, se Deus quiser, e vamos seguir. A estreia é sempre difícil, tivemos dois desfalques importantes para o jogo, mas viemos cumprir a nossa missão, saímos atrás do resultado e o campo não está naquelas condições, mas conseguimos achar o empate e sair com o empate.